Como é que tá o nível? Bora carregar, que o tempo tá pra chuva, meu Deus! Eu ainda tô ruim da garganta, de tanto gritar. Vou ficar o resto do ano sem gritar agora. De tanto que eu gritei nessa virada de AME, coisarada. Meu Deus! Bora lá fazer o carregamento agora pra Dalha. Que logo mais tem line. Que caos! Terminando de carregar o carro. Olha, carregar pra amarrar e pau. O carro passou agora pouco aqui. Foi lá carregar também, nós vamos subir juntos. Muito picaçada de bismo, meu Deus! Muita qualidade. Não é doido? No! 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 Aí, ó, bom da Escaninha. É, botei o bichigãozinho lá também, ó, pra levantar o truque, mas não quis levantar o truque porque tá quebrado aqui, ó, tá trincado. Tô com medo de botar o perguê e estourar o resto de tudo. Aí fodeu, né, coisa. Que doideira, né. Tinha que trocar os amortecedores também. Tá ali. Eu não vou trocar hoje também. Tinha que ser foda do piabeio. Trocar amanhã é bom pra amarrar. O cara não passa trabalho. Aí, ó, o carro carregadinho. Bora amarrar. Dar um remontezinho, pá. Ficou certo. Agora a bolsinha ficou certinha. Aham. Pode amarrar nessa altura, né. Só que não, né. É, esse carinho é alto nível, né. Aí, ó. Vamos socar. É, o carro. Quero ver passar trabalho agora, né. Aí, ó. Ficou retinha. Agora o cara não passa mais trabalho pra amarrar. Cê tá doido. Bora dar agora. Olha só o tanto de nota, hein. Pá duas e entrega. É uma indivina com isso aqui. O cara tem que tá assinando todos esses canhotes. Com certeza. Se não assinar eles não pagam. Tomar um... Um iogurte. Carrão carregado. Amarradinho. Vai trocar uma marinha que tá queimada ali, eu acho. Eu acho, eu acho. A segunda marinha queimada. Ah, desgrava. Acho que era só um. Cheio de chave também, né. A chave é uma faca. Esse, as quatro, olha aí. Só matando esse... Desgraçado. Sorte fritinha, lâmpada. Esse daqui também tá só por um milagre. Bem fraquinho, né. E vai ficar. Eu não vou trocar agora. Olha. Colou. Se fosse pra grudar tanto, duvido. Duvido que grudava. Olha. 10 a 0 dólares nele, Maria. Algo de dom mesmo, cara. Puta. Olha. Isso aqui é mais facezinha. Fácil, né. Quebrei tudo. Serial de como se... Trocar e quebrar uma lâmpada no dedo. E corta essa lâmpada. Rasgada aí fora. Acho só cheio de botar papel alumínio na maleta ainda. Só. Duvido que não ia estar sem. Eu não vou colocar agora. Estou sem tempo. A gente vai apostar a lâmpada na maleta. Olha as Maria dele, olha. Tchau. Olha as Maria, né. Que doideira. Tá vendo? Ó. Ah, miserável. Tem que ir lá pegar outra lâmpada, não adianta. Bora se botar no litoral. Passando um filme de terror. Meu Deus. Meu Deus do céu. O desenho ficou muito traseiro, cara. Acostumado a carregar o VM. O VM tinha que ser bem traseiro, né. A frente era muito baixa, né. O cara largava o peso na frente. A frente já ficava enterrada no chão. E já não mexia mais, né. Aí podia socar cinco mil. Lá na traseira do caminhão. Que ficava de boa, né. Aí pá, fiz a carguinha aqui. Daí na verdade também não foi muito culpa minha, né. Porque daí os primeiros seis pallets ali na frente é a primeira entrega, né. E não tinha como botar outros pallets em cima, porque vai ser tudo batido. E tipo, eu botei os pisos da... Dos seis pallets pra trás ali. Só que também eu ratiei no meu negócio. Porque eu botei os bem pequenininhos na frente e fui botando os grandão atrás. E ficou muito traseiro, hein. Tinha que ter dado uma intercalada ali. Tinha que ter dado uma intercalada ali. Botado uns dois grandes mais na frente e uns pequenininhos no meio. Aí tá bom também. Tá ruim, mas tá bom. Temos aí o litoral aqui, ó. O palhaço é o palco. Parou lá no... Esse postinho pra pegar as notas. Pegar nota, manifesto e dinheiro, dinheiro. Pegar dinheiro. E se botar, né. Fazer as entreguinhas lá. Três entreguinhas. Talvez carregue o terceiro de noite ou quarta. Acho que vai ficar pra quarta. Tá a carguinha certinha lá já. O patrãozinho Chascate já acertou a carguinha. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos botar, fazer a entreguinha de piso. Já falei pros caras que eu ia... Eu ia... Descer a carga pra eles. Ficar em cima entregando os pisos. Pra adiantar. Que daí eles vão só em dois. Eu vou em cima entregando os pisos pra eles. Vão embaixo puxando e dá tudo certo. Vamos arrochando, né. Os de viagem passaram. Outra viagem eu fiz de média. Esse aqui não vai dar tanta média. Também. Outra viagem eu subi vazio pra Curitiba. O Chascate. E eu desci com as caixas que dava 5 mil quilos, né. Deu 4 e 12 de média. Agora eu tô com 3 de média no painel, gente. Dando 3 na redonda, tá bom. Vai dar mais de 3, porque pra voltar vai ser levezinho. Voltar com caixa de novo. Que monte more. Aí vai dar boa, vai dar boa. Vamos ver se vai filmar no rádio. E dá só o filé. Achei que já tá mais movimentado aqui. Até que não tá tanto. Até surpreso já. Que não tá tudo parado esse dia. Au, 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 au. O Bocão, ó. O Bocão tá... O Bocão é foda. Cantar em Jurerê. E não vai dar certo de eu conhecer ele. Quer ver? Eu jogo que não vai dar certo. É pra acabar, né. Não sei quando é que ele vai embora. Se ele ir embora hoje ou amanhã. Só mais pro final de semana. Não sei, não sei. Mas sobe a pesinha. Nossa senhora. Subiu um monte de cavalo aí. Tá de 55 por hora, 60. Troço. Tem pressão. 20 mil quilos de peso. Vai ter uma bala. Bala de fuzil. Jatinho do chasquate. Ai, eu não posso passar do posto. E no KM 199. Eu tô no 210. Nossa, se eu passo reto do posto, nem eu tava na roça. Timo é doido.